Oi Mayara, boa tarde, vim te agradecer pelo curso Imersão Online, que foi maravilhoso, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Eu tinha feito a inscrição dele no presencial, veio a pandemia, que eu posso falar que foi um presente ganhar esse curso que você lançou online, que foi muito enriquecedor pra mim. Eu ainda tive a maior alegria ainda de te conhecer em novembro, no curso presencial no Rio de Janeiro. Foi uma emoção muito grande, vai ser uma pessoa muito abençoada, que Deus abençoe sempre, que você possa estar multiplicando os seus conhecimentos. Muito obrigada, um beijo, fica com Deus!